Oi, eu e a Pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de hoje pessoal, estou aqui no Thor of Galaxy! Isso aí, gente! Estou aqui com vários membros do canal para jogar esse novo Thor aqui, que é o Thor das Galáxias. Mas antes de a gente começar a jogar, gente, eu queria dar um aviso para vocês para ativar a notificação aqui, o sininho do YouTube, porque o YouTube não está recomendando todos os meus vídeos e entregando para vocês. Então, se vocês puderem, ativem as notificações e mandem esse vídeo para todos os seus amigos. Então, vamos lá ver esse Thor aqui, gente, porque olha só, ele é de galáxia. E se você vir aqui no canto, ó, tipo com shift, dá para ver que ele realmente está numa galáxia, olha. Gente, olha isso, que lindo esse Thor aqui, ele é um novo Thor e tem membros aqui do canal. Então, se você quer jogar comigo, torne-se um membro também. E bom, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, acho que sete fases. Eu não sei se é aquela roxa que faz parte ou não, mas vamos lá, vamos ver se esse Thor aqui é difícil, se ele é mais fácil. Ah, tá. Nossa, eu pensei que já ia ter que pular naquele negócio ali, gente, daí sim. Vai! Nossa! Meu Deus, gente, é muito difícil. Eu estou vendo que esse Thor aqui é mais difícil que os normais, que os outros Thor que existem por aí. Mas, eu acho que eu vou conseguir chegar no final, gente, eu não sei. E a Bia está do que hoje? Ai, meu Deus, eu caí de novo! A Bia hoje está de dinossauro de melancia, minha nossa, gente. A Bia, cada vídeo aqui do canal, ela está vestida de alguma coisa. Vamos lá. Ai, ruim que demora, né? Se morrer... Gente, meu Deus, que fase difícil, calma. Whip! Whip! Ai! Nossa, sai, solta uma bolinha do pé ali, gente, quando você pula. Aê, consegui. Ufa, deu boa. Gente, olha só, quando você pula, sai uma bolinha ali, ó. Ai, que bonitinho. Sério, se eu conseguir passar esse Thor aqui de primeira, assim, um Thor novo, eu vou me sentir muito profissional, gente. Será que vai? Quer dizer, de primeira, de primeira não vai ser, né? Porque eu já tinha caído ali. Gente, a Bia já está aqui em cima. Meu Deus do céu. Isso que eu chamo de um... Festusauro. Aquelas, né? Vamos lá, então. Ai! Vamos lá, acho que eu vou conseguir. E aqui... Gente, esse Thor... Esse Thor aqui, ó, não é um Thor fácil, não. Já digo pra vocês, quem quer vir jogar aqui nesse Thor, se prepare, porque a coisa aqui não é muito fácil. Ou talvez seja só a primeira vez, eu não sei, gente. Vamos lá, porque eu já estou na fase azul, já passei da metade. Acho que eu vou por aqui, gente. Nossa, e ele é todo neon, né? Tipo, é bem coisa de galáxia mesmo, umas coisas futuristas. Assim, a minha teoria sobre esse Thor é que nós estamos no espaço, numa... Como é que é o nome? Tipo, naquela estação espacial mesmo. É tudo neon, assim. Ai, gente, eu não sei. Eu sou a última? Eu estou na última? Acho que aquela roxa ali não é a fase, não, gente. Eu acho que a roxa é o final mesmo. Meu Deus, de primeira, sim, Natasha. Hoje eu já estou empolgada. Calma que eu tenho que ver pra onde que eu vou. Vou pra lá. Gente, corre, corre, corre. E... Cheguei! Eu cheguei? Eu cheguei! Eu ganhei um emblema. Aê, gente! Uhul! E o que acontece se você passar aqui no portal? E o tempo já acelera sozinho. Ah, tá. Aqui você volta pro início. Olha só, gente. Aqui dá pra ver melhor. A galáxia. Gente, é muito bonito esse Thor. Meu Deus! É lindo. Isso aqui é lindo, hein? Isso aqui é lindo de morrer. Tá, eu vou passar aqui no portal só pra ver o que acontece. É, a gente volta aí pra baixo mesmo. Então, vou esperar acabar essa partida e vamos lá pra próxima, né? Vamos lá, então, que começou aqui a nova torre. Gente, o que será que temos agora? Olha, assim, eu acho que tem algumas fases que elas são bem difíceis e tem outras que elas são mais fáceis. Tá, essa... Meu Deus, como é que... Meu Deus! Como é que passa isso? Ah, peguei. Peguei a ideia, gente. Meu Deus, tá. Parece ser difícil, mas não é tão difícil. Mas é difícil, ao mesmo tempo que não é difícil, sabe, gente? Eu acho que eu tô meio doida hoje, gente. Mas ignorem. Vamos lá, então, chegamos na próxima fase. Meu Deus, aqui tá cheio de coisa que roda. Minha nossa. Tá, beleza. Meu Deus, quase que eu caí errado. Quase. Quase. Será que eu devia ter pulado naquele? Eu acho que eu devia ter pulado naquele, mas eu não pulei. Eu vou esperar, porque é melhor ir na calma do que rápido cair. Aqui. Pra onde que vai? Ah, tá, pra cá. Ah, tá, é o mesmo jeito. Ai. Cadê? Gente do céu. Meu Deus, socorro! É muito difícil. E aqui? Beleza, passei a laranja também, gente. Nossa, eu já tô na metade. Deu boa. Vamos lá que eu quero passar uns três taura aqui, gente. Porque hoje eu tô empolgada. Vamos lá e a menina Tasha tá aqui no meu ombro comigo. A menina Tasha, ela vai dar sorte. E vai ser isso aí. Ai, 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 socorro, socorro, socorro. Ai, gente, meu Deus, tá, tá, passamos o roxo roxado. Essa aqui, gente, é a fase da cerejinha, da cerejinha malvada, entendeu? Ai, meu Deus, meu Deus do céu, que fase perigosa, minha gente do céu. Eu vou pular mais um e vou pular pra cá, beleza. Nossa, quase tive um treco ali. Já terminei. O quê? Gente, eu passei em dois minutos. Meu, não, eu sou muito boa. Eu sou muito boa. Aquela que passa o taura e já fica tipo, meu Deus, eu sou muito boa. Vou perguntar se eu posso dar skip. Posso? Pode skip, gente? Pois é, passei rápido. Gente, os skits ficaram tipo... Meu Deus, você passou em dois minutos? Então, vamos lá. Um salve aqui pro Arthur. Vamos lá pro próximo toque. Gente, eu acho que eu não vou conseguir bater o recorde da outra de passar em dois minutos, né? Como é que passa isso? Ah, é transparente. Pode vir, gente. Vem, gente, passa. Vem, 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 vem. Aê, passaram, gente. Gente, eu não me arriscaria também. Mas, pelo... Nossa, calma. Aqui, se for de lado, a câmera já não dá. Porque daí fica tudo coisado. Ok. Ah, mentira que isso aqui matava, gente. Mentira. Mata. Nossa, nunca que eu ia saber. Pra mim, os que matam é o Neon. Isso aqui, o Neon não mata, né? Então, aqui o que mata é esse negócio mais mármore. Não sei se eu poderia chamar de mármore, mas eu acho que é um mármore. Olha lá o Homem-Aranha, gente. Tem o Homem-Aranha aqui. Ai, ai, ai. Tem que ir bem no cantinho. Gente, eu fui reto nessa aqui. Eu fui bem reta. Ah, isso que tá me esperando. Vamos lá. Ela tá com a blusa de Xander Fins. Uh! E aqui, e aqui. Gente, uma pausa aqui no meio do parkour só pra falar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Vê se tornar um pandinho. É só clicar no botão de se inscrever. E compartilhe com seus amigos, hein? Compartilhem, compartilhem. Pois estamos rumo a 2 milhões de inscritos faz tempo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu vou esperar aqui. Eu vou... Ai. Eu morri. Hoje a gente faltava só duas. Não. Uh! Eu vou dar skip. Eu vou dar skip porque tava muito difícil essa ali, gente. Não tô... Não quero passar tudo aqui de novo. Já que temos... Conseguimos dar skip? Por que não, né? Por que não? Eu espero que não tenha ninguém que tava passando. Gente, a Yumi virou um... Um nobe. O que tá acontecendo? Vamos lá. E a... Bia dinossauro melancia. O que que você... Como é que seria o nome de um dinossauro melancia? Ah, é um melansauro, gente. Nossa, aquilo ele matava. Ai. Foi bom que eu falei, né? Eu falei. Isso ele matava. Daí no outro ele ia upilar e me taquei em cima do negócio. Gente. Ai, gente. A lerdeza de milhões. Socorro. Vamos lá. Passar... Aqui. Tá, agora eu não vou cair no negócio. É que eu pulei muito antes da hora. Aqui. Pronto. Resolvido e resolvido. Gente, olha só que bonito. Roxo com neon. Ai, eu amo coisa neon, gente. Eu acho muito bonito. Se eu vou num lugar na vida real e tem, tipo, LED, essas coisas neon, eu, tipo, automaticamente, eu começo a tirar a foto. Porque pra mim, tudo que é neon e tem LED, assim, é bonito, gente. Inclusive, o meu quarto é cheio de LED. E vocês? Vocês gostam de coisas brilhantes? Comentei aí nos comentários. E vamos passar. Gente, hoje eu tô de look todo de Natasha Panda com meus acessórios de panda. Essa mochilinha tava vendo no Roblox, a menina Natasha tá no Roblox. Então vocês podem comprar aí. Quem puder, quem tiver Robux, quem não puder, dá um favorito lá. E é isso, gente. Vamos aqui. Eu estou na pen... Na penúltima? Ah, é na penúltima. Eu tô só mais uma, gente. Mais uma. Ai, calma. Eu amei esse tower. Fala pra vocês, ele tem muita fase diferente. E assim, tem umas que são bem difíceis e tem outras que são mais fáceis. Tipo, essa aqui é bem fácil até. Tipo, comparado àquelas que se mexem. Aquelas que se mexem são as mais difíceis. Mas eu consegui! A Bia passou de novo comigo. Meu Deus do céu, a Bia tá... A Bia tá no meu pé, gente. Na minha cola aqui. Ai, eu passei quantas towers? Ah, aqui ó, de 3 e 5 mortes. Eu tô no nível 3 quase também. Puxi! Eu fui banida. O que que aconteceu? Gente, consegui voltar aqui. Não foi nada grave. Eu não sei por que que eu fui banida ali do nada. Mas tudo bem. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu amei muito esse tower. Se vocês quiserem jogar, o link dele vai estar na descrição. Um enorme beijo e um salve pra todos os membros do canal que jogaram aqui comigo. E lembrando, se você quiser participar aqui dos vídeos também, é só se tornar um mega pandinho clicando em seja membro. Aqui tá, aqui embaixo dos vídeos, gente. É bem baratinho. E você tem vários acessos exclusivos no meu canal. Então é isso. Me siga no meu Instagram, arroba na testa panoficial. Usa o meu starcode panda quando for comprar robux ou premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau.